Uma exposição que é um verdadeiro paraíso para quem é apaixonado por futebol. É demais isso daqui, tudo camisa de time autografada, é bom a gente ver essas coisas assim, autografado nem mais, gente que não pode chegar perto nem nada, pode chegar perto pelo menos da camisa um pouquinho. Aqui tem várias variedades, todo tipo de camisa, bonito pra caramba. Aqui tem camisa de vários clubes, algumas relíquias, como esta que foi a primeira usada por Neymar no Barcelona, esta outra do Flamengo, comemorativa do Outubro Rosa. Foram produzidas só 500, sem contar com as que são autografadas pelos atletas, ou muito antigas, como esta do Goiânia. Todas elas são de colecionadores, que de vez em quando resolvem tirar as camisas do armário e se reunir com outras pessoas que têm a mesma paixão. Tiago é atleticano fanático, ele conta que vale de tudo para conseguir aumentar a coleção. A gente chega e começa com pouca camisa, chega, vai comprando, trocando. Eu tenho um colega meu que já comprou camisa de gente, que é descarregador de carrinho de reciclagem. Você chega e acha em feira na rua, jogo do Atlético, eu já comprei uma camisa. Você chega e leva um sacolinho com as camisas que você já tem repetidas. Chega, dá a camisa para o cara e o cara chega e aceita a troca. O nono encontro dos colecionadores aconteceu no shopping Passeio das Águas. Teve gente que veio de longe. O Salomão é gaúcho e tem mais de 3 mil camisas. Quantidade que literalmente encheu um apartamento. Quando ele desalugou, comecei a falar de brinquedo para a minha mulher. Ah, acho que eu vou transferir minha coleção para lá, né? Fui testando ela. Eu achei que ela ia cortar a brincadeira. Como não cortou, acabou virando realidade mesmo. Virou um tipo, é o meu acervo, um mini museuzinho, digamos assim, sabe? E você acha que o acervo dele é dos times mais famosos? Que nada, a paixão do Salomão é o Aymoré, da cidade de São Leopoldo, no interior do Rio Grande do Sul. É o maior time do meu mundo. Essa é a minha paixão mesmo. Olha, o ambiente aqui é muito democrático. A gente tem o Teófilo, que é um grande colecionador, um torcedor do Vila Nova, tem várias camisas. E tem o Carlos, que ao contrário, já é torcedor do Goiás. E, curiosamente, eles estão um do lado do outro. Como é que é essa rixa? Na verdade, a rixa fica só em campo, né? Aqui a gente é pregado bastante pela amizade. Então, as gozações, como sempre, como eu te falei, o meu freguês tem sempre razão. Por isso que ele escolheu o local que ele ficou e a gente ficou do lado. Mas a gente deixa isso mais a rivalidade para o campo mesmo. Não era melhor ter ficado na outra ponta, não? Longe dele? É, na verdade, assim, essa questão que eu disse, a questão de freguês aí, eu acho que ele está bem equivocado, né? Na verdade, também nós somos uma grande força aí. Sempre em decisões, estamos em primeiro lugar. Agora, qual que é a camisa mais bonita? As do Vila ou as do Goiás? Ah, o vermelho, ele encanta, né? É algo enigmático, são camisas muito lindas, né? O vermelho sempre tem muita força, né? É sangue, né? O verde é esperança, né? Verde é dinheiro, né? Verde é prosperidade. Então, não tem nem comparação. Mas em casa não entra vermelho, é só verde, né? Nesses encontros, os colecionadores trocam e negociam camisas. Algumas são bem caras, como essa do Goiás da década de 80, que foi comprada por 800 reais. Rodrigo aumentou a coleção dele por conta de uma tragédia. Ele e o irmão são apaixonados pelo Flamengo. Depois que o Léo morreu, ele assumiu sozinho a coleção de camisas do Mengão. Na verdade, ele era mais apaixonado do que eu, né? Ele tinha mais camisas do que eu. Então, com o falecimento dele, a esposa me passou as camisas, eu herdei as camisas dele e resolvi dar sequência, né? Isso daí, tinha ficado meio triste, lógico, mas aí fui dar a sequência até em homenagem a ele.